Uma última informação, porque a coligação de Lula pede ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que Jair Bolsonaro seja considerado inelegível. O grupo Brasil da Esperança entrou com duas ações no tribunal nesta quinta-feira. Em uma delas, a coligação afirma que o presidente fez uso indevido da máquina pública na campanha. Na outra, o grupo alega que Jair Bolsonaro abusou do poder político para cometer ataques ao sistema eleitoral brasileiro. Os documentos também apontam indícios de interferência no pleito deste ano e a Jovem Pan segue acompanhando todos os detalhes e desdobramentos aqui na programação da Jovem Pan News.